Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a prender armas, munições e prender um homem no córrego do Lufa. Lufa Abaixo, nome do córrego. Zona Rural de Novo Cruzeiro. Fantônio Peixe está chegando com informações sobre... A gente viu imagens ali, Fantônio, da atuação policial lá durante essa operação. Você vai detalhar isso pra gente. Foi em Novo Cruzeiro. Exatamente, Nicolamé. Novo Cruzeiro, na zona rural, a Polícia Militar recebeu uma informação anônima. Olha o que a gente sempre fala aqui. Às vezes as pessoas podem pensar que isso é apenas um jargão policial, que é apenas uma propaganda. Mas não. É importante realmente quando a polícia recebe a informação anônima, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. E aí os militares foram até o córrego Lufa Abaixo, na zona rural de Novo Cruzeiro, onde havia informação de que um cidadão caçador, exime o caçador, tinha armas em casa. Os policiais chegaram e após muita busca, busca minuciosa, eles conseguiram encontrar, Nicolamé, na parte externa do imóvel, numa parede, as armas de fogo, as espingardas, munições e o cidadão não foi encontrado frascos com munições. O cidadão não foi encontrado ainda, mas ele vai ter que comparecer à delegacia pra explicar. O que essas armas fazem em casa? Ah, é caçador? Então, existem alguns critérios para que as pessoas possam executar essa atividade. Mas, por enquanto, Nicolamé, ele já está enquadrado por posse ilegal de armas de fogo. E destacar aí a importância do disco e denúncia. O Curió, que cantou, a polícia trabalhou, retirou essas armas, protegeu o meio ambiente, mas também são armas de comedos que facilmente poderiam ser utilizadas contra pessoas, seres humanos. Então, se ele tinha essa prática contra os animais irracionais, ele poderia também ter essas armas utilizadas contra os racionais. Foram retiradas mais um trabalho preventivo, Paz e Novo Cruzeiro, Nicolamédias. Paz e Novo Cruzeiro e... sem malocar as coisas debaixo da construção, né, Fantano? Eu vi a imagem ali, olha lá. Olha lá, Lamonê. O policial tirou o tijolo lá, está cheio de treino debaixo, olha lá. Vai mostrar agora, olha lá, olha lá. Cruz credo. Deus é, mano. Zona rural já... E, Fantano, antigamente, hein, quando a pessoa aposentava... Que nós vamos aposentar agora com 100 anos, sabe, né, Lamonê? É, ou mais, né, ou mais, né? Chegar lá... Ah, quando eu aposentar, eu vou comprar um pedacinho de terra para criar as galinhas, para aparecer o galinha ali, né, na imagem. Pintinho. Criar galinha, criar os animaizinhos, cicalinho escutando o gojear dos pássaros, hã? O embaralhar das folhas no ventania, hã? Vou dormir cinco e meia da tarde quando escurecer e acordar três e meia da manhã ao alvorecer. Ah, que poesia, o quê, Fantano? Acabou, meu filho. A violência está para todo lado, misericórdia. É o que você disse aí, né? Ah, eu sou caçador. Tá ok. Parabéns. Cadê o registro? Seu das armas. Você está caçando o quê? Que tipo de coisa? O animal é permitido a caça? Nesse período? Não é? Ah, vai fazer o quê, Fantano? Passos para o novo cruzeiro, Fantano? Passos para o novo cruzeiro? Aposto para o novo cruzeiro?